Salve, salve comunidade! O mineirinho vai ser Sharkboy, nossa luta é desde cedo, vem fechar com nós, nosso bonde é da humildade, nada nos destrói, a rimba constrói, vem colar com nós, escuta a minha voz, sou de Soulja Boy, de skate ou de nave, escutamos grave, de ornete ou de bike, até mais tarde, com as mina, as modelo, as paniquete, fechadão com a vida, sou eu mesmo, Mr. Black. É da família, Grecha de Freitas, bem-vindos ao Granja, e os mano como anda, oi te roleteando onda, oi tamo vivendo a pampa, bem-vindos ao Granja, e os mano como anda, oi te roleteando onda, oi tamo vivendo a pampa, Salve, salve Flávia, oi te roleteando onda, oi te roleteando onda, oi tamo vivendo a pampa, bem-vindos ao Granja, e os mano como anda, oi te roleteando onda, oi te roleteando onda, oi tamo vivendo a pampa, bem-vindos ao Granja, e os mano como anda, oi te roleteando onda, oi te roleteando onda, oi te roleteando onda, oi tamo vivendo a pampa, bem-vindos ao Granja, e os mano como anda, oi te roleteando onda, 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 oi tamo vivendo a pampa, bem-vindos ao Granja, e os mano como anda, oi te rolete tirando o andar, mas tamo vivendo a pampa, e só quem curte o Grincha de Freitas faz barulhão, é minha família, bora que bora, daqui a pouco tem mais artistas presentes aqui, e vamos que vamos, essa aqui ó, chama Love Song, tem a apresentar meu trampo,